Federações do Comércio, da Indústria, da Agricultura e dos Transportes apresentaram alguns números sobre os prejuízos desde o início da greve. A situação mais crítica é nas cooperativas. 170 milhões de aves morreram nos oito dias de paralisação. Três milhões de litros de leite foram desperdiçados. Isso representa um litro e meio de leite por paranaense. 14 milhões de aves deixaram de ser abatidas em todo o estado. É como se um frango e meio a cada paranaense tivesse sido jogado fora. O comércio também sente o efeito. Em uma semana, o faturamento caiu consideravelmente. Nós estamos falando aqui de quase 3 milhões de empregos ligados ao comércio e serviço no estado do Paraná. Então isso traz uma preocupação extraordinariamente grande porque está envolvendo todo o estado do Paraná. Não são pequenos segmentos localizados, são todo o comércio do Paraná está pagando por isso, pelas dificuldades de recebimento de matéria-prima, que seja de produto, para vender. Não estamos falando aqui de sapato, de roupa, mas estamos falando de alimento, não estamos falando de remédio, não estamos falando de produtos de necessidade de todo dia. Diante desse panorama de efeitos da paralisação dos caminhoneiros, o grupo do I7 da Fecomércio Paraná se reuniu na noite desta segunda-feira com a governadora Cida Borghetti. O intuito dos membros é pedir para o governo prorrogar o prazo de pagamento de dois impostos, o ICMS e o ISS, a todos os setores produtivos. O que nós estamos pedindo ao governo do estado do Paraná, ao secretário de finanças do estado, a prefeitura municipal e a secretaria também, que o ICMS seja prorrogado o pagamento deste mês de maio. Mesma coisa com o imposto sobre serviço. Isso é uma parte do que o governo também tem que fazer sacrifício. Com a continuidade dos pontos de manifestações nas estradas do Paraná, as federações cobram uma ação enérgica do governo. Nós estamos vendo hoje que as greves não têm uma liderança específica, então não sabemos nem com quem dialogar. Agora, cabe ao governo, às forças policiais, à Força de Segurança Nacional, tomar providência dos desbloqueios das rodovias, que é o mais importante hoje, e uma retomada da tranquilidade. Nós não podemos ter um desabastecimento hoje no comércio ou na indústria, ou nos setores essenciais principalmente. O que precisa ser enérgico agora. Se o governo não agir com energia, não agir com energia, nós termos mais problemas, porque já sabemos que tem outras entidades já se movimentando, outras classes sociais se movimentando, aproveitando esta onda para fazer as suas greves, reivindicando outras situações.